Bom, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês o 16º veículo, né, carro abandonado do celeiro, né, que foi prêmio do Forza Tom aí, né, então o que que acontece, você, o 16º, pessoal, não faz parte de 100% do jogo, tá, pra você conseguir a conquista, e 100% no modo campanha do jogo, né, você não precisa do 16º veículo, tá, você só precisa dos 15 veículos anteriores, tá, que eu já mostrei para vocês, e tem aí o vídeo, né, a localização com os 15 veículos aí do celeiro, tá, você só precisa daqueles 15, tá, esse daqui é se você quiser ser um colecionador, né, e pegar esses veículos, né, mas esses veículos, esses celeiros, eles estão disponíveis no mapa, mesmo que você não tenha ganhado no Forza Tom, eu só não sei se você vai conseguir ganhar, tá, o prêmio aí, desses celeiros, quando você se aproximar do celeiro, mas eu acredito que não, tá, então esse aqui é o 16º, vocês vão vir em qual localização aqui, olha só, em Byron Bay, lembrando que tá na ordem, tá, então 16º, 17º, 18º, né, a ordem aí que ganhamos, é, que foi disponibilizado, né, esse prêmio aqui, no Forza Tom, então, pessoal, é o seguinte, ó, Byron Bay, tá, e aqui, ó, ó, bem nessa partezinha aqui, ó, bem no finalzinho, tá, quase do círculo aqui, ó, vocês vão vir, ó, vocês vão encontrar essa fazenda aqui de cara, tá, então vocês andam mais um pouquinho aqui, ó, vai mais um pouquinho, ó lá, ó, já deu pra ver que tem um celeiro ali, né, então vamos até lá, vamos ver qual que é o prêmio, né, tá aí, mais um carro, né, mais uma localização, mais um veículo do celeiro aí, né. Vamos ver do que se trata esse estardalhaço todo. Hum, parece ser um Skyline GTR, parece que esse aqui enfrentou a Terra com força demais, a suspensão já era. Hum, muito bom, conquista. Hum.